Ryzen 5 5600G vale a pena em 2023? Começando por, o Ryzen 5 5600G é bom para jogos? Lembrando que o Ryzen 5 5600G tem um gráfico integrado muito forte, mas ele sozinho aguenta jogos? Essa é a questão. Bom, pra você que é usuário de notebook com vídeo integrado, sim, vai ser um salto monstruoso, até porque o gráfico integrado do 5600G tem o mesmo poder e se sai até melhor do que um AGT-M30, que é melhor do que um AGT-210, que é um AGT-730, que é um RX-550, ou seja, várias placas normais. E pasmem, chega até a empatar, beleza, em alguns casos melhor, com uma GTX-750i. Sim, acaba empatando e em alguns jogos acaba se sobressaindo. O ponto principal é que, sabe esses PCs montados de 2K, por exemplo, que vem essas placas de vídeo, por exemplo, GT-M30, RX-550, se você comprá-lo, você pode se arrepender muito, porque o processador que vai vir junto com esses PCs montados vai ser basicamente um processador de 2013, 2010, 2011, ou seja, um processador muito fraco. Já o 5600G é um processador mais moderno, sozinho se equivale a essa comparação, ou seja, o 5600G, além de ter um poder de processamento mais forte do que esse computador já montado, ainda tem um gráfico integrado que se equipara, em alguns casos, é melhor do que a placa dedicada, ou seja, a placa de vídeo dedicada a esses PCs montados. Mas vamos para os jogos. No Fortnite, modo performance, temos um FPS acima dos 60, em Full HD, ou seja, 1080p. Detalhe, muitos de vocês podem ter monitores ou televisões que tem uma resolução mais baixa, ou seja, 900p, 720p, e isso pode deixar o seu FPS muito mais alto, podendo chegar a 120 ou até mais. Claro que isso pode variar bastante. No GTA V, usando o preset normal, temos uma média de 60 FPS em 1080p, ou seja, muito jogável. No Valorant, jogo competitivo, o 5600G consegue empurrar mais de 100 FPS, variando pra cima e pra baixo, claro. Mas, e os jogos atuais? É possível jogar? Bom, sejamos realistas. É um gráfico integrado, então não esperem gráficos no Ultra. O Dela Sovaz Part 1, em 1080p, com os gráficos no baixo, mais o FSR Ultra Performance, temos um mais de 30 FPS. Sinceramente, pra mim, é injogável. Eu não achei uma boa experiência. Resident Evil 4 Remake, também em 1080p, temos uma média de 30 FPS, o que eu diria também injogável. Claro que se você nunca teve a experiência de jogar, tipo, a 30 FPS, esses jogos mais modernos, pode ser que você acabe curtindo essa experiência de 30 FPS. Resident Evil 2, com tudo no baixo, em 1080p, 30 FPS. Bom, também eu considero injogável. Vou repetir pra quem não ouviu. Você pode diminuir a resolução pra 900p e 720p. Você terá mais FPS, sim. Porém, como o normal hoje, é 1080p. Eu vou seguir nessa linha. O Ryzen 5 5600G é bom pra fazer live? Então, sobre live, meus amigos e amigas. Sim, sim, bem. É um processador com gráfico integrado. Ou seja, é complicado exigir muito dele. Porém, contudo, todavia, sim. Jogos leves, é possível se fazer live. Em 720p a 60 FPS. Em jogos como Fortnite, Valorant, CSGO, é totalmente possível fazer live. Já em jogos pesados, não. A qualidade ficaria péssima. E, bom, eu não recomendaria você arriscar jogos como, por exemplo, GTA ou, sei lá, um Red Dead Redemption da Vida. Mas jogos leves, competitivo, Valorant, Fortnite, CSGO, um Dota, um LOLzinho. Dá pra fazer live tranquilamente, beleza? O Ryzen 5 5600G é bom pra juntar com qual placa de vídeo? Bom, eu já testei com a minha GTX 1650, que é provavelmente o sonho de muitos de vocês. E também com a minha RTX 2060. E adivinhem só, o Ryzen 5 5600G tem força para empurrar essas placas de boa. E digo mais, ele aguenta até placas de vídeo mais fortes. Ou seja, RTX 3060 Ti, pode colocar que ele vai dar conta. RX 6700 XT também não vai fazer feio. RTX 4060, piada pra esse processador. Acho que vocês já entenderam. Sim, o Ryzen 5 5600G é um processador poderosíssimo. Vejam um pouco do desempenho dele na GTX T650. E vejam um pouco do Ryzen 5 5600G com a RTX 2060. O Ryzen 5 5600G tem possibilidades para overclock, que pode aumentar entre 10% a 15% do seu desempenho. O Ryzen 5 5600G aguenta memórias até 3200 MHz. Há possibilidade de você fazer overclock também. O Ryzen 5 5600G é um pouco melhor do que o 3600, por causa da sua arquitetura mais nova. Então sim, ele é melhor do que o 3600, porém não é gigantesca essa diferença. Tudo que eu falei é baseado em como ele vem de fábrica. Ou seja, nada foi overclockado e nem nada do tipo. E por fim, o Ryzen 5 5600G aguenta até 16 GB de memória dedicada para sua placa gráfica. Mas para extrair o seu desempenho, o máximo 4 GB dedicado já é o suficiente. Caso você dedique mais memória, ela só vai servir para dar uma folga a mais em alguns jogos, em questão de acúmulo de textura dos jogos. Então se você quiser um pouco mais de desempenho, dedique um pouco da sua memória RAM para a memória de vídeo. Agora, por favor, se você assistiu até aqui, de consumidor para consumidor, eu estou te dando uma visão geral sobre esse produto. E eu queria muito bater a meta dos 10 mil inscritos até o final do ano. Então se eu estou te ajudando, essa seria a melhor forma de você me retribuir, beleza? Dando continuidade, agora a minha opinião. Vale ou não comprar o Ryzen 5 5600G em 2023? Bom, depois disso tudo, claro que sim. O ponto principal que muitos falam é o gráfico integrado, que de fato é muito bom. Mas na minha opinião, o melhor ponto dele é a possibilidade de colocar placas de vídeo poderosas, como RTX 3070 Ti, sem que ele fique sendo o peso do computador. Além disso, ele é compatível com qualquer placa-mãe AM4. Ou seja, se você tem um Ryzen 3 1200G, seria um ótimo upgrade. O 2 200G também seria um ótimo upgrade. Até mesmo, Ryzen mais antigos, que não tem gráfico integrado, como o 1600 ou o 2600, seria um bom upgrade. E mesmo que ele sozinho não consiga rodar jogos no Ultra, ainda assim, jogos competitivos, ele te dá uma excelente jogatina. Contudo, vou deixar o link dele na descrição, porque cara, que CPU top. Nossa, top é coisa de velho. E CPU foda. Se você não viu o unboxing dele, vai aparecer aí na tela final. E quando eu abri, a caixa veio um processador, tudo certinho, tranquilo. Tava ali o produto que eu pedi. E se você tá sentindo falta de alguma coisa, é porque você não tá acostumado com as versões OEM. Espero que eu não tenha errado a sigla. Que são as versões sem o Cooler Box. Ou seja, é mais barata, porque não vem o Cooler. Ou seja, não tem o gasto do Cooler Box. Tem menos peso. Ou seja, é menos pesado pra transporte. E ocupa menos espaço. Ou seja, os caras podem produzir em grande massa. E, bom, tem menos espaço pra ocupar. É mais fácil e mais barato de colocar. Logística. O que faz eles serem bem mais baratos do que as versões com o Cooler Box. Ou seja, se você vai montar um PC do zero, lembre-se de comprar o Cooler. Porque essa versão não vem. Mas e aí, funciona? Bom, vamos descobrir. Antes de qualquer coisa, precisamos atualizar a BIOS da nossa placa-mãe. Para isso, vamos no site da fabricante e... Pera aí, tu não sabe qual é a tua placa-mãe. Tá, vamos lá. Aperta as teclas Window mais R e digita DXDIAG. Dá um Enter e vai aparecer o modelo da sua placa-mãe e também a versão dela. Agora vamos para o site da fabricante. Mas é isso e valeu. Falou. Tchau. Tchau.